A CIDADE NO BRASIL mais um pouco! mais um pouco! mais um pouco! e o que você ainda faz? então eu não vou terzerroi mais um pouco mais um pouco e o que eu quero fazer! e o que eu vou fazer mais um pouco não é mais um pouco Maravilha, Maravilha! Maravilha! Acha de uma coisa. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Tem que depar de 5 minutos, mas com uma moça da cura Né, eu sou lá, então eu sou lá, antes de lá, Ah, daqui eu estou com o gas de... Não que eu escreva ninguém, mas tem nada... Não, não, não... Oh, esse é isso aí, não... Oh, isso aí! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL